Legendas por TIAGO ANDERSON Portadora exemplar do Miraculous do Catmullar Você tem sido uma portadora exemplar do Miraculous da Ladybug Sua missão está terminada Senhor Você fazia isso por amor pela Emily, mas agora só faz por loucura Olha a Nathalie Ah, meu Deus É uma catástrofe DRAGÃO DE VELA